A gente está aqui na quadra do Salgueiro, dando início às ações de prevenção nessa época agora de carnaval. E é importante a gente estar aqui próximo da comunidade, a gente precisa de estar mais perto das comunidades para poder, a gente está incentivando a prevenção, retomando essa prevenção e o uso da camisinha. Porque a camisinha protege de todas as DSTs, não só HIV, mas sífilis, gonorreia, HPV. Então divirtam-se muito nesse carnaval, não esqueçam de usar a camisinha sempre.